Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal RaiAuto, onde eu testo, avalio e mostro o detalhe de carros para vocês. Hoje eu vim aqui na italiana Caruaru, concessionária Fiat, aqui na cidade. E nesse vídeo vou mostrar para vocês essa Strada Ranch 2023. Uma versão bem procurada da Strada, vem super completa, além de contar com câmbio automático CVT. Essa é a versão top de gama desse sucesso que é a Strada. E nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês. Bem, se você é novo por aqui já deixa o like no vídeo, se inscreva-se no canal, ative as notificações. E vamos para o vídeo detalhes da Fiat Strada Ranch 2023. Bem pessoal, essa é a Fiat Strada Ranch 2023, nessa cor prata. Essa versão tem o preço a partir de R$ 126.990,00 na cor preta. Mas essa unidade chega a R$ 128.980,00 por causa da pintura prata, que adiciona mais R$ 2.000,00 no preço. É o único opcional dessa versão, que é a pintura metálica. Lembrando que essa versão tem desconto para produtor rural de 6% no mês de junho. Bem pessoal, essa daqui vai ser a chave, chave canivete. Vai ter os telecomandos de abertura e trancamento do carro. Chave aí bem simples, não é presencial. Canivete. Agora começar mostrando o visual da Strada Ranch 2023. Conta com essa frente aí bem robusta. A versão Ranch tem os faróis em full LED. Farol alto e baixo em LED. DRL integrado. Salpisca, que é halógeno. Essa versão tem o farol de neblina. Amarelo, não é em LED. Para-choque aqui em preto. Detalhe da grade coméia. Esse spoiler dianteiro em grafite, bem bonito. A grade tem esse detalhe aqui em cromado. E ela é filetada com detalhes coméia. Uma frente aí bem imponente e bonita. Fiat Flag. O capo é bem alto. Tem um design aí bem bonito. Vindo aqui um pouco para a lateral da Strada Ranch. A versão Ranch tem essas rodas exclusivas. Aro 15 polegadas. Diamantadas com fundo aí cinza. E essa versão vem com pneus. Pirelli Scorpion. Pneu de uso misto. ATR. Esse pneu vai ser 205-60. Aro 15. Pneu bem borrachudo aí. A versão Ranch tem o para-barro aqui. Além do estribo Mopá, que é de série nessa versão. Vai ter também o friso lateral para proteger a porta. Nome Ranch aqui no para-lamas. Retrovisor em black piano com repetidor de seta. Vai ter o rack de teto integrado ao Santo Antônio. Ele é integrado ao Santo Antônio. Bem legal. E ele é cinza. Junto aqui do porta escadas. Vigia traseira. Tem a proteção aqui. Vai ter a capota marítima. Com o nome da versão. Ranch. E aqui é a traseira dela. Igual as outras versões. Só vai ter aqui o logo AT. Abaixo do nome Ranch. Lanternas halógenas. Vai ter sensor de ré e câmera de ré. Apoia-pé aqui. A tampa tem amortecimento. Ela é bem leve. E a caçamba bem espaçosa. Capacidade de carga de 600 quilos. Nessa versão. Vai ter iluminação na caçamba. E é revestida. Tem também quatro ganchos de fixação na lateral. Dois de cada lado. Bem completinho. Um pouco do visual dessa versão. Vai ter aqui o parabarro traseiro. Suspensão com feixe de molas. Garante aí muita robustez. E freio traseiro a tambor. Detalhe aqui. Do estribo lateral. Tem ótima altura em relação ao solo. Ela é bem alta. O interior da Ranch é exclusivo. Vai ter os bancos em couro preto. Com detalhes marrons. Bem bonito. Assim como a costura. Nome Ranch. Tem airbag lateral. De série. Nessa versão. São quatro airbags. Vai ter também a soleira Ranch. Entrar aqui dentro. Bem aqui é a chave. Ligar aqui. Não é partida por botão. Partida normal. Bem pessoal. Aqui na porta tem os vidros elétricos. Todos um toque. Retrovisor elétrico. Maçaneta interna. Em cinza escovado. Acabamento da porta é bem simples. Todo no plástico rígido. Não vai ter material macio. Infelizmente. Poderia ter um pedaço aqui em couro. Pelo menos nessa versão. O acabamento é bem simples. Todo no plástico rígido. Mas é um plástico de boa qualidade. Todo texturizado. É de boa qualidade o interior. Interior bem caprichado nessa versão. Bem pessoal. Começar aqui pelo interior. Direção elétrica. Revestida em couro. Com a costura aqui aparente. Vai ter pedal shifts. Para troca de marchas manualmente. Volante bem bonito. Volante bem bonito. Com detalhes em black piano. A base achatada. Essa versão vai ter o computador de bordo aqui. Atender chamadas e desligar. Informações aqui de áudio. Aumentar volume e diminuir. Além de passar músicas e sincronização. A direção só vai ter ajuste em altura. Não tem ajuste de profundidade. Infelizmente. Ficou devendo isso. Além de dever também um piloto automático. Apesar de ser a versão automática. Ele não conta com piloto automático. Uma pena. Mostrar aqui o computador de bordo. RPM fica aqui. Ao centro o velocímetro. Do lado direito marcador de combustível. E ao centro tem essa telinha monocromática. Com informações do carro. Tem informações aqui de trip. Trip A, B e autonomia. Informações do veículo. Vai ter medidor de pressão dos pneus. Arrefecimento. Horas do motor. E temperatura externa. Tem velocímetro digital. Configurações do veículo. Ele tem limitador de velocidade. Informações do airbag. É bem completinho aí. Esse computador de bordo. Simples, mas completo. Vindo aqui para a lateral. Essa é a central multimídia. Tem 7 polegadas. Conta com CarPlay e Android Auto sem fio. Conta também com Bluetooth. Rádio AM e FM. Conexão com pendrive. Bem completinha essa multimídia. Só é um pouco pequena. Tem só 7 polegadas. Mas dá para utilizar no dia a dia. Ela é bem rápida. Tem informações do veículo. Muito boa essa central multimídia. Além do CarPlay e Android Auto ser sem fio. A câmera de ré. Tem boa resolução. Linhas dinâmicas. E quando dá a ré. O retrovisor dobra. Para facilitar você a manobrar o carro. Muito bom. Nome rancho aqui. Detalhe em Black Piano ao redor da multimídia. E essa faixa aqui marrom no painel. Bem bonita. Dá um ar mais sofisticado ao carro. Porta objetos. Aqui em cima tem algumas funções. Modo Sport. Do câmbio para você ter trocas mais rápidas. Farol de neblina. Pisca alerta. Aqui é o TC+. Para ajudar você a sair de atoleiros. Quando ativado ele. Ele desliga o controle de tração. E coloca a tração na roda que estiver em contato com o solo. E aqui desliga o volume do sensor de ré. Bem completinho aí. Aqui abaixo fica o ar condicionado. Ele é automático. Digital de uma única zona de climatização. Tem só uma zona. Para você alternar na temperatura. Aqui você mexe na velocidade do vento. Desliga. E aqui ativa a função alto. Bem completinho aí. Desembaçador. Para onde você quer que vá. O ar. É bem completinho esse ar digital. Detalhe em Black Piano ao redor dele. Câmbio automático CVT. Simula sete velocidades. Um ótimo câmbio. Detalhe em marrom ao redor do câmbio. Assim como detalhe em Black Piano. A versão Ranch. Tem carregador por indução. De smartphone. Porta copos. Tomada USB e auxiliar. Além de porta objetos. Bem completinho aí. Aqui tem porta objetos. Apoia braço central. Bem simples. Freio de estacionamento manual. O porta luvas. Não desce suave. Mas tem iluminação. E é bem espaçoso. Tem ótimo espaço aqui. Geralzinha do painel. Painel bem bonito. O teto é preto nessa versão. Tem alça de teto. Espelho aqui no para sol. Mas sem iluminação. Iluminação central. Amarela. Retrovisor central. Dia e noite. Não é fotocromático. E aqui tem o para sol. Com espelho. Mas sem iluminação. O banco. Tem ajuste. Em altura. Manual. E essa pessoal. É aqui a parte da frente. Versão bem completinha. Tem quatro airbags. Controles de tração. E estabilidade. Além de assistente. De partida em rampa. Câmbio automático. Multimídia de sete polegadas. Ar digital. Só ficou devendo mesmo. Um piloto automático. Que infelizmente. Não tem nessa versão. Mostrar agora. A parte de trás. Aqui vai ser a parte de trás. O banco em couro. Seguindo o padrão lá da frente. Costura marrom. E detalhes também marrom. Tem isofix. E top tether. Apoio de cabeça. E cinto. De três pontas. Para todo mundo. Para três ocupantes. Aqui abaixo. Vai ficar. O triângulo. E as ferramentas. Para trocar o pneu. Como macaco. E chave de roda. Entrar aqui dentro. Então. Esse é o espaço interno. Eu tenho um metro e oitenta e dois. Banco da frente regulado para a minha altura. E fico aqui sem nenhum espaço. O espaço interno é bem limitado para pessoas altas. Não tem revisteiro. Aqui para viajar confortavelmente. Tem que ser pessoas de até um metro e setenta e cinco. Acima disso. Só em viagens rápidas. E percursos curtos. Pois é bem apertado aqui atrás. O acabamento segue lá na frente todo. No plástico rígido. Não tem tecido. Tem só o vidro elétrico. Maçaneta cinza. E saída de som. E porta objetos. Também aqui porta copos. Mas o acabamento é bem simples. Aqui atrás não tem saída de ar. Vai ter só um porta copos. Que invade muito aqui. O console central. Tem tomada USB para carga de smartphone. Revisteiro. Não tem iluminação aqui atrás. Nem alça PQP. Não mais é isso. Tem um espaço aqui bem limitado. Para pessoas muito altas. E aqui ao meio tem que ser uma criança. Pois esse porta copos invade muito aqui. E dificulta para você passar para o meio. Infelizmente o espaço da estrada é bem limitado. Pois bem pessoal. É isso. Agora vamos ver o motor. Bem pessoal. Aqui vai ser o motor da estrada Ranch. É o já conhecido 1.3 Firefly. Esse motor é 4 cilindros. 8 válvulas flex. Esse motor vai render até 107 cavalos. No etanol. 98 na gasolina. Já o torque é de 13.7 no etanol. E 13.2 na gasolina. É um motor aí com boa potência e torque. Garante aí bom desempenho para a estrada Ranch. A versão Ranch é equipada sempre com transmissão CVT. Que vai simular 7 velocidades. É um bom motor. Bem econômico e robusto. Não vai ter aqui a manta acústica. E para segurar o capô. É na varetinha. Bem pessoal. Mostrar a vocês agora o consumo segundo o Inmetro. Ganhou A na categoria EB no geral. Esse motor ficou bem econômico na estrada. Faz 8.8 no etanol na cidade. 9.8 na estrada. Já com gasolina faz 12.5 na cidade. E 13.3 na estrada. Ficou um carro bem econômico. Principalmente na cidade. Então pessoal. O que vocês acharam da estrada Ranch 2023? Comprariam essa versão completa? Comenta aí a opinião de vocês. Então pessoal. Então pessoal. É isso. Essa é a estrada Ranch. Uma ótima opção para quem quer uma picape compacta. Com bons itens de série. Boa caçamba. Robustez. E um motor econômico para a cidade. Comenta aí a opinião de vocês. Na minha opinião é uma ótima opção para quem quer o conforto do câmbio CVT. E gosta do visual e robustez da estrada. Comenta a opinião de vocês aí. No mais é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou deixa o like no vídeo. Inscreva-se e ative as notificações. No mais é isso. E até a próxima. Valeu.